Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade. O doutor Jorge Elufi Neto, presidente da Comissão do Controle Social dos Gastos Públicos da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB está na ponta da linha para conversar conosco, afinal de contas vem aí o seminário intitulado O Combate à Corrupção. Será hoje e amanhã este seminário. Como anda esse combate à corrupção no Brasil? Dizem que quanto mais pega corrupto, mais perto nós estamos no fim da corrupção. Será que estamos longe ou perto desse fim? Olha, Dilson, eu acho que nós estamos evoluindo, estamos progredindo sobre todos os aspectos. Em primeiro lugar, a partir daqueles movimentos populares de junho do ano passado, parece que houve um crescimento da consciência social da sociedade para os problemas da corrupção. Até em decorrência disso, a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de São Paulo, por iniciativa do seu presidente, doutor Marcos de Costa, resolveu criar a Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos, que tem justamente por finalidade fazer a interlocução com a sociedade civil, conscientizar a sociedade civil para o problema da corrupção. Quer dizer, a transparência na gestão pública é fundamental, né? Sem dúvida, nós temos hoje em dia algumas leis que têm contribuído para melhorar muito a fiscalização e o acompanhamento da sociedade em relação aos gastos públicos, ao desperdício do dinheiro público. Então, nós temos a lei da transparência, temos a lei de acesso às informações. Agora, recentemente, entrou em vigor a lei anticorrupção, que é a lei de responsabilização civil e administrativa das empresas, das pessoas jurídicas de direito privado, que causem algum prejuízo ao Estado, à administração pública. Sem contar que nós temos também uma ouvidoria que pode receber denúncias, né? Sem dúvida, Adilson. Nós temos ouvidoria, nós temos... os órgãos públicos estão se aparelhando justamente para poder atender aos reclamos da sociedade civil. Criando, por exemplo, no Estado de São Paulo, nós temos agora o Conselho da Transparência. Esse conselho atua justamente para permitir à sociedade civil o acesso às informações inerentes às despesas públicas. acolhendo denúncias, fazendo investigações, levando aos órgãos competentes, por exemplo, às corregedorias, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, essas denúncias de gastos, de desperdício de gastos públicos. O que mais se fala também é sobre a falta de transparência nos gastos com a Copa do Mundo, que vai ser realizada aqui no Brasil. Também é objeto de apresentação, isso amanhã, né, doutor? É, nós teremos... nós estamos realizando alguns eventos nas subsessões da OAB, já realizamos em várias cidades do interior, para que a sociedade seja ouvida e tome conhecimento da atuação da OAB e dos órgãos públicos ligados à transparência. Hoje, esse evento de hoje, que é um seminário que vai ser realizado na OAB de Jundiaí, tem justamente esse objetivo, Alisson. E o evento começa às sete horas da noite e é destinado ao público-alvo, é a classe dos operadores do direito apenas ou não? Não apenas aos advogados e advogadas, mas também à sociedade civil. Será muito bem recebida nesse evento, que terá participação da OAB de Jundiaí, a OAB de São Paulo, pelo seu Conselho, pela sua Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos, o Conselho Estadual da Transparência, a Corregidoria Geral da Administração do Estado de São Paulo, dentre outros órgãos e organizações não governamentais que estão empenhados nessa luta do combate à corrupção. Dr. Jorge Eluf Neto, ele é presidente da Comissão do Controle Social dos Gastos Públicos da Ordem dos Advogados do Brasil e o seminário intitulado Combate à Corrupção. Hoje e amanhã, na 33ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, a partir das 7 horas, Ganjal Pestana 636, no centro de Jundiaí. Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade.